Fala aí galera, aqui é o Pedro e hoje estamos de volta com nossa série de Lego Harry Potter e a cama secreta Então vamos lá A gente parou aqui Então vamos lá Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é um pouco Ai! Ah! 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 Oh! Está invisível! Oh! 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 Hmm. That seems fuzzy. Ah! Oh! 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 Esquerido, né? Acho que eu coloco a Capri de Vivo nesse lado. Ah! Entendi. Agora eu batei de longe. Está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ysis enguerda salvo ula negar juliana as a Seja, seja, seja Vai, eu vou te dar não Não vai dar não Vai, eu vou te dar não Vai, eu vou te dar não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hmm, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Nível completo Hummm 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 Continuar isso Torre? Sim ou não? Tá bom, eu tenho nada Amém Cool Ah 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 Oh! Ah! Ah! Aww. ai ai gente eu vou funcionar aqui por lá mas a gente vai ficando curaço ou que a gente a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fui